Fala pessoal, beleza? Eu vou falar com vocês aqui sobre coordenadas relativas, tá? Utilizando azimuth e utilizando o rum, tá? Então é... vamos fazer o seguinte, ó Eu tenho... né, vou pegar aqui a representação aqui Eu vou representar aqui o azimuth e o rum Eu vou colocar aqui, ó Você tem que saber muito bem o que é o rumo e o que é o azimuth, tá? Então tem aqui, olha só, norte, sul, este, vou colocar aqui em inglês, oeste Tá? Então tem aqui a direção norte, né? No sentido aqui, norte, sul, este e oeste Então, repara que o rumo é o menor ângulo que o alinhamento pode fazer com as direções norte ou sul Tá? Então o menor ângulo que o alinhamento faz com a direção norte ou sul E aí depende do que o alinhamento estiver mais próximo do norte ou do sul Ele varia de 0 a 90 graus no sentido horário ou anti-horário E o azimuth é o ângulo que o alinhamento forma com a direção do norte, tá? Ele varia de 0 a 360 graus no sentido horário Então aqui tem aqui, olha só O norte, tá? Representado desta maneira Então, vou colocar aqui, olha só É... vou representar os quatro ângulos aqui, ó Pra cá Pra cá Eu posso fazer desta forma aqui, ó Opa Aqui Vou marcar ângulo de 45 graus, tá certo? Então aqui Vou colocar aqui, ó Ponto 0 E aqui 1 Ponto 2 O ponto 3 O ponto 4 Então O rumo, olha só Esse alinhamento, o rumo do alinhamento 0 a 1 Que rumo e azimuth é sempre de alinhamento Nunca de ponto Então Parte do norte Porque esse alinhamento tá mais próximo do norte E vem pra cá Então eu tenho um rumo De 0 pra 1 O rumo do alinhamento 0 a 2 Olha só Esse alinhamento tá mais próximo do sul Tá? Então eu vou colocar aqui, ó Esse é o rumo De 0 pra 2 Este alinhamento aqui 0 a 3 Tá mais próximo do sul Então ele parte aqui Do sul E vem pra cá, ó Então eu tenho um rumo 0 a 3 E esse alinhamento aqui 0 a 4 Ele tá mais próximo do norte Tá? Tem este alinhamento aqui É o rumo de 0 Para 4 Só que o rumo Como ele varia de 0 O rumo, olha só O rumo Ele varia de 0 grau A 90 graus Tá? Eu tenho que colocar o quadrante Como ele parte do norte Ou do sul Ele varia no sentido horário Ou anti-horário Eu tenho que colocar o quadrante aqui Então O rumo, por exemplo De 0 para 1 Seria 45 graus O que? Norte Este Porque ele parte do norte E está aí na direção o que? Este O rumo De 0 para 2 Vai ser igual o que? 45 graus Tá? Ele parte do sul E vai pra este Ó Ele parte do sul E está aí na direção aqui De este O rumo De 0 para 3 Vai ser igual o que? 45 graus Ele parte do sul E está aí na direção Oeste Ó E o rumo Por fim aqui De 0 para 4 Ele vale 45 graus O ângulo Olha só Ele está partindo do norte Então ele partindo do norte E está indo pra onde? Está indo para o oeste Beleza? Da mesma forma Eu vou fazer para O Deixa eu colocar aqui O vermelho também Vou fazer aqui Eu tenho aqui Zero Vou colocar aqui Para 1 Para 2 Para 3 E para 4 Está certo? Então aqui Eu vou Olha só Indicar Considerando aqui Que todos estes ângulos Aqui Olha só Sejam 45 graus Mesmo não aparecendo Mas considere isso Eu tenho aqui Olha só Eu tenho Vou representar aqui O azimuth Tá? O azimuth De 0 para 1 O azimuth de 0 para 1 Eu tenho aqui O azimuth De 0 para 2 Eu tenho este daqui Que é o azimuth De 0 Para 3 E este ângulo aqui Que é o azimuth De 0 Ó Azimuth De 0 Para 4 Beleza? Então azimuth De 0 Para 4 Aqui Né? Coloca aqui O azimuth Ele varia de 0 Grau A 360 Graus Tá? No sentido horário Aqui pode ser no sentido horário Ou anti-horário Como vocês bem viram aqui Então aqui Eu tenho O azimuth De 0 para 1 Vai ser igual A 45 Graus É O azimuth Aqui de 0 para 2 Vai ser o que? 180 graus Tá? Menos 45 graus Então 180 graus Menos 45 graus Dá 135 graus Então 135 graus É o valor do azimuth O azimuth De 0 para 3 Vai ser igual o que? 0 para 3 Vai ser 180 graus Mais 45 graus 180 graus Mais 45 graus Que dá 225 graus O azimuth De 0 para 4 Vai ser o que? 270 graus Mais 45 graus Ou 360 graus Tá? Igual aqui ó 360 graus Menos 45 graus Então 360 graus Menos 45 graus Dá 315 graus Tá? Então 315 graus Beleza? Aí eu falo o seguinte Para vocês ó Quando a gente foi Calcular as coordenadas relativas Né? A gente utilizava né? Duas Utilizando o azimuth A gente utilizava duas equações Aqui ó Delta X Tá? Que é o que? Distância horizontal Vezo seno Do azimuth E o delta Y Distância horizontal Vezo cosseno Do azimuth Para calcular É O A coordenada relativa Eu coloco aqui ó A coordenada relativa Coordenada Coordenadas Coordenadas Tá? Relativas A gente pode também Né? Só a gente utiliza Vou colocar aqui ó Delta X Vai ser igual a distância horizontal Vezes O Seno Distância horizontal Vezes Seno do rumo E delta Y É igual a distância horizontal Vezes Cosseno Do rumo Só que Aqui Veja bem Quando eu trabalho Dessa forma aqui Né? Se você pensar lá no No quadrante Né? Trigonometro Você vai ver o seguinte ó Eu vou colocar isso aqui ó Eu tenho aqui O Y Né? E o X Repara aqui Pra cá ele é positivo Pra cá Né? Nesse sentido aqui Ele é positivo Nesse sentido aqui Ele é negativo E nesse sentido aqui É negativo Né? Se eu considerar aqui ó Olha só Direção norte e sul Tá? Aqui este Oeste Né? Coloca aqui ó Agora olha só Repare Se o rumo Ele varia de 0 a 90 graus Né? E na No círculo trigonométrico Aqui é 0 a 90 graus Ele sempre vai estar aqui ó Então ele sempre vai dar o que? Positivo Tá? Eu vou ter um delta X positivo Sempre Um delta Y positivo Sempre Mas Olha só Aqui Tem hora que ele tá indo aqui Pra direção aqui No sentido de este Tem hora que ele tá vindo aqui Pra oeste Tem hora que ele tá indo pro norte Tem hora que ele tá indo pro sul Então se eu tiver indo pro norte Ele vai ser positivo Pro sul Ele é negativo Pra oeste Negativo Pra este Ele é positivo Então aqui Olha só Você tem Que o valor de este aqui Ele é positivo Né? Pra oeste Pra oeste Ele é negativo Aqui pro norte Ele é positivo E pro sul Aqui ele é positivo Negativo Desculpa Negativo Então Quando eu trabalho aqui Né? Isso aqui O azimuth E aqui com o rumo Quando eu trabalho com o rumo Eu tenho que se colocar Olha só Por meio dos quadrantes Eu coloco aqui Eu sei se ele tá o valor De delta X É No sentido aqui de este Ou no sentido de oeste No sentido de norte Ou no sentido de sul Então Quando eu trabalho com o rumo Nas coordenadas relativas Eu tenho que levar isso aqui Em consideração Tá certo? Aí você fala o seguinte Poxa Mas de onde que saiu isso? Né? Então de onde que saiu? Se você olhar aqui Eu vou colocar aqui Y Norte Aqui X Este Então Vamos considerar um alinhamento Lembrando que isso daqui Tá no plano horizontal No primeiro quadrante O valor do azimuth É igual ao rumo Olha O valor do azimuth É igual ao rumo Tá? Então vamos colocar Esse ângulo daqui Que pode ser Tanto o azimuth Tá? Quanto o rumo Tá? E aqui eu vou colocar O que? A projeção Vou colocar 0, 1 Vou colocar Vou projetar Isso aqui no eixo X Tá? Então eu tenho aqui Um delta X De 0 pra 1 Ou poderia ser O delta E De 0 pra 1 Aqui olha só É a mesma coisa Delta X De 0 pra 1 E aqui Delta Y De 0 pra 1 Ou É a mesma coisa aqui Olha só Delta Y De 0 pra 1 Não é? Agora olha só Aqui é um triângulo retângulo Eu vou colocar aqui ó Seno Do azimuth Tá? De 0 pra 1 Aqui é sempre do alinhamento 0 pra 1 Vai ser igual ao que? Cateta oposto Delta X De 0 pra 1 Sobre o que? Não está no plano Não está no plano horizontal? Então aqui é a distância horizontal De 0 pra 1 Tá? Então sobre a distância horizontal De 0 pra 1 Logo Delta X De 0 pra 1 Vai ser igual Distância horizontal De 0 pra 1 Vezes Seno Do azimuth De 0 pra 1 Tá? Se eu Olha só Como aqui o azimuth É igual ao rumo Olha só O delta X Também Delta X De 0 pra 1 Vai ser distância horizontal De 0 pra 1 Vezes Seno Do rumo De 0 pra 1 Mais uma vez Como que eu vou saber Se ele está indo Em sentido aqui De este Ou de oeste Pelo valor do rumo Na verdade Não pelo valor Pelo quadrante Lembrando também Que ele pode estar Indo na direção De norte Seria rumo 0 grau norte Pode ser rumo 0 grau sul Rumo 90 graus este E rumo 90 graus oeste Tá? Pode ter essa situação Então aqui A abscissa Né? Eu tenho a abscissa Aqui X Tá? Então a abscissa E agora A ordenada Se eu fizer aqui Cosseno Cosseno Do azimuth De 0 pra 1 Vai ser igual O que? Cosseno É cateta adjacente Então Δy De 0 pra 1 Sobre distância Horizontal De 0 pra 1 Logo Δy De 0 pra 1 Vai ser igual Distância horizontal De 0 pra 1 Vezes Cosseno Do azimuth De 0 pra 1 Da mesma forma Δy De 0 pra 1 Vai ser distância horizontal De 0 pra 1 Vezes Cosseno Do rumo De 0 pra 1 Tá? Então eu tenho aqui A abscissa E aqui A ordenada Nas coordenadas Relativas Lembrando Que quando você For trabalhar Com rumo Você tem que levar Em consideração Os quadrantes Beleza? Então agora Eu vou mostrar Pra vocês Como que ficaria Olha só Vou trabalhando Aqui com coordenadas Com coordenadas Relativas Eu tenho aqui Δx E Δy Repara Quando eu trabalho Quando eu estou Trabalhando aqui Com o azimuth O próprio Seno aqui Do valor Olha só O próprio seno E seno e cosseno Do azimuth Já vai me fornecer O que? O sentido Que ele está indo Se está indo Para oeste Se está indo Para oeste Tá? Para norte Ou para sul Tanto para Para x Quanto para y Tá? Agora Quando eu trabalho Com rumo Eu preciso levar Em consideração Olha só As informações Aqui dos quadrantes Beleza? Então aqui Basta eu fazer O seguinte Coloco delta x Esse delta x Ele vai ser positivo Ou negativo Você poderia Separar em valores Positivos Valores negativos Mas não precisa Tá? Então eu tenho aqui É Né? Essa Informação Isso quando eu trabalho Com azimuth Tá? Quando eu trabalho Com rumo Eu tenho o seguinte Ó Coordenadas Tá? Relativas Eu tenho que Né? Vou colocar aqui Ó Abcissa Ordenada E aí Na abcissa Como eu falei Para vocês A gente pode ter O e Tá indo No sentido De este Ele é positivo Ou no sentido De oeste Tá? Negativo Ele pode Estar indo Aqui no sentido De norte Positivo Ou de sul Aqui Negativo Beleza? Então tem que Colocar isso Quando eu trabalho Com rumo Eu tenho que Colocar essa Informação Porque O valor Do seno Cosseno Sempre vai Estar no Primeiro Quadrante Então Poderia Ser Essa Aqui ó Vou só Ajeitar Aqui Então tem As coordenadas Relativas Abcissa E ordenado Né Aqui Da mesma Forma Fechou Tá? Aqui ó Então Ordenado Aqui E abcissa Para ficar Bem organizado Aqui Para vocês Então Numa tabela No cálculo De uma Poligonal Você teria Uma tabelinha E na coordenada Relativa Eu poderia Trabalhar Desta Forma E aqui Eu poderia Acrescentar Eu posso Ter as coordenadas Relativas Abcissa Corrigida E ordenada Corrigida Tá certo? Mas isso é assunto Para Outro Vídeo É Então Tem que Quando você Trabalhar Né Com Seno E Cosseno For Trabalhar Com Aqui Delta X Vai ser Igual A distância Horizontal Vez Seno Do Azimuth Delta Y Distância Horizontal Vez Cosseno Do Azimuth Tá Aqui Mesma Forma Delta X Vai ser Igual Distância Horizontal Vez Seno Do Rumo Só que Aqui Olha só Você pode Ter O Oeste Aqui Positivo Oeste Negativo E aí Eu falo Para você O seguinte E o Delta Y Rapidinho Vai ser Distância Horizontal Vez Cosseno Do Rumo Cosseno Do Rumo Aqui Lembrando Que o N Pode ser Positivo E o N O Sul O N Pode ser Positivo Não O N É Positivo E o Sul Negativo Tá E aí Você fala O seguinte Como que Eu vou Saber O Rumo Ele pode Estar O Seguinte Ou Direção Sentido Norte Ou Sentido Norte Tá E aqui Ele estaria No próprio Eixo Tá Assim Norte Sul Este Oeste O rumo Norte Ele tá Aquele Parte Daqui A componente Este Delta X Aqui É zero Tá Tanto Pra Este Seria Zero E zero Tá Ali No Eixo Y Pode ser Este Pode ser Sul Pode ser Oeste Então Ele pode Estar aqui No sentido Norte Este Sul E oeste Pode estar Pra cá Pra cá Pra cá Ou Ou Pra cá Ou Né Ele pode Estar Nos quadrantes Vou colocar Aqui N E Então Pode estar Aqui Ele pode Estar SE SW E NW Tá Então Olha só Ele pode Estar Nesses Sentidos Aqui Ou Nessas Direções Aqui Tá Então Como que eu vou saber O rumo O rumo Vai te dar Essa informação Se o valor Vai ser Positivo Ou Negativo Este É positivo Ou este Negativo Então Olha só O que eu preencheria Aqui Com positivo Aqui Este Aqui eu preencheria Aqui O valor Do seno Cosseno Aqui Como valor N E este E Positivo Positivo Aqui Negativo Negativo Isso Na abscissa E na ordenada Ordenada Aqui é positivo Então O E Aqui ficaria positivo N Positivo Aqui Ficaria E Valor Positivo S Valor Negativo SW S Seria Negativo W Seria Negativo Então Ordenada Negativa Abscissa Negativa NW O N Positivo Ordenada Positiva E abscissa Negativa Beleza Pessoal Então era isso Que eu Gostaria De Passar Para vocês Espero Que vocês Tenham Entendido Tá Todo O assunto Gostaria Que vocês Deixassem Nos comentários O local De onde Vocês estão Assistindo Esses Vídeos E compartilhem Com seus Colegas Para Ajudá-los Caso eles Tenham Alguma dúvida E O objetivo É esse Pessoal É Divulgar Essas Informações De forma A facilitar O aprendizado Beleza Forte abraço Para vocês Até mais Tchau